Programa Viva Buntu, um programa específico para que a gente possa conhecer mais, evidenciar e valorizar a presença de homens e mulheres negras nessa nossa cidade maravilhosa. Venha para o nosso programa Viva Buntu, onde nós vamos estar juntos, interligados, porque eu sou, porque você é, e nós juntos fazemos uma sociedade melhor, mais fraterna e igualitária. Vamos estrear no dia 28 de abril, às 22 horas, e você é meu convidado, minha convidada especial. Venha conhecer o Viva Buntu!